Os protagonistas deste capítulo são Davi, seus guerreiros Amasa, Abizai e Joab, seguido de outros valentes e Seba, que dizem que era perverso. Este capítulo narra as aventuras de uma busca, descreve a negligência de alguns dos guerreiros de Davi, mostra assassinatos a sangue frio, apresenta a sabedoria de uma mulher desconhecida. O capítulo finaliza com um diálogo que resolve o problema central do capítulo, que é a rebelião. No começo do capítulo, vemos a ação de Seba, um homem da tribo de Benjamim. Esse personagem, fruto do ressentimento guardado, está insatisfeito com a ação de Davi no capítulo anterior. Os danos que podem ser causados pela falta de diálogo e pela falta de entendimento entre as partes são enormes, como vemos nesta leitura, pois como resultado disso, a divisão se tornou evidente. Muitos homens de Israel abandonaram Davi e seguiram Seba. Além do Jordão, na direção contrária, os homens de Judá seguiram o rei Davi até Jerusalém. Davi fica preocupado com as ações de Seba. Ele antecipa o problema que Seba pode criar. Para que, porventura, não ache para ser cidades fortes e escape dos nossos olhos, disse Davi. Ele manda chamar seus guerreiros e pede que procurem Seba, mas há um atraso devido a algumas negligências. A preguiça é sempre um empecilho para qualquer tipo de projeto. Os próximos acontecimentos ocorrem em um local onde dizem haver uma grande pedra, localizada na região de Gibeão. Ali, Joabe mata a Maza, que tinha sido o principal negligente. A cidade onde Seba estava tinha o nome de Abel-Metemaca. Abisai, Joabe e os guerreiros chegam nessa cidade e assistiam. Alguns já estavam trabalhando para derrubar o muro, mas uma mulher, a que dizem que era sábia, aparece na cena e fala com Joabe do muro. Ela condena a destruição que Joabe pretende realizar. Joabe responde dizendo que não tem essa intenção de destruir. O guerreiro pede somente a Seba. A mulher promete que o povo entregará quem eles buscam. E mais, diz que jogarão sua cabeça do alto do muro de onde ela fala. E assim acontece. E Joabe deixa a cidade e todos voltam para suas casas. Além das mortes e imagens de sangue mostradas neste capítulo, existe uma coisa que pode ser destacada. A sabedoria da mulher que fala com Joabe. Mas em que consistia essa sabedoria? A resposta mais plausível é que consistia em sua capacidade de diálogo e de consenso. Em uma sociedade que evita cada vez mais o diálogo, esse item importante deve ser cultivado de forma mais consistente entre nós cristãos. Diálogo e consenso são costumes que podem solucionar grandes problemas. Que pela graça do Pai, você e eu aprendamos a cada dia a dialogar melhor. Que Deus abençoe você e a sua família.